E aí galera, meu nome é Rainha Nunes, eu sou torcedora do Flamengo e esse ano é tudo nosso, o melhor rumor que os alimentadores. Eu sou Tuanda Salles, Tico Olho e esse ano o Brasileirão é nosso. Bora, Fluminense! Olá, eu sou Helena Oense, torcedora do Matacombo e esse ano essa estrela aqui vai dar pra baixo. Olá, gente, meu nome é Silvia Conceira, sou torcedora do Dicante da Colina e nesse ano a gente vai brigar pelo Brasileirão.